A campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul, da Amave, foi prorrogada até quinta-feira, dia 16 de maio. Em Rio do Sul, os materiais podem ser entregues na sede da Defesa Civil, que fica no bairro Progresso, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h, de segunda à sexta-feira, na Polícia Militar, que fica no bairro Santana, no Corpo de Bombeiros, no Jardim América e no Centro de Atendimento ao Cidadão no Canoas. Nós iniciamos uma campanha através do Colegiado da Defesa Civil aqui, da região do Alto Vale do Itajaí, para arrecadação de donativos. E cada município ficou responsável por arrecadar e trazer para municípios polos. E aqui em Rio do Sul, o município polo é o município de Rio do Sul, nós temos o município polo Ibirama e Tuporanga Itaió. Então os municípios circunvizinhos que aderissem a essa campanha arrecadariam, trariam para esse município polo, onde a Amave alocaria caminhões para fazer toda a condução desse material arrecadado para o Rio Grande do Sul. Segundo o diretor da Defesa Civil, as doações serão importantes por um longo período para a recuperação do estado vizinho. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo que não vai terminar de hoje para amanhã, ainda vai demorar muito. As pessoas atingidas lá, pela dimensão do que aconteceu, vão precisar ainda de muitos recursos e muitos donativos. Então a gente está primando por água potável, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, é muito importante, colchão, cobertor, lençol, travesseiro, fronha. Além destes itens, o Departamento de Bem-Estar Animal da Secretaria de Saúde de Rio do Sul iniciou uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos. Também estão sendo solicitados testes sorológicos de FIV e FELV, parvovirose e medicações para leptospirose, que podem ser entregues nos mesmos pontos em parceria com a Amave, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.